Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2 na zona letal e com a comunidade dos retardatários que é a temporada 6 barra 2, né? A galera que tá saindo com as bestas, né? E às vezes um pirotécnico pra conseguir fazer missões que realmente não dá pra você pensar em besta, né? Dar uma de besta. Então a gente tem que às vezes usar um outro tipo de arma pra tentar dar um andamento maior, assim, mais objetivo, né? Mas em maioria nós estamos fazendo com bestas, tá bom? Esse é o critério que a gente colocou nesta comunidade. Vamos lá, porque às vezes, né? Chegar uns desavisados aí no canal, que vocês têm visto bem ultimamente. E às vezes acha, né, que a gente tá exagerando em uma outra coisa, mas não, é o jeito que a gente quer fazer a gameplay mesmo, tá? Irmão policial do SAI, mano, nem vou enrolar muito. Vamos ver aqui, vamos aumentar um pouquinho o volume, acho que tá bom agora. Outra coisa, viu, pessoal? Mantenha o moral em 10 ou mais para evitar conflitos, tá? Geralmente é alvo quando ocorrem conflitos. Então, o que você tem que entender nessas questões aqui, ó, que às vezes a gente não sabe, né? Porque o moral é isso aqui, né? Essa linha aqui. Então, você sempre, né, tem que tá lá caçando mesmo zumbis pra que o moral fique elevado. Olha ali, ó. Eliminação recente de núcleo pestilento. Olha, tá dando mais 20 de moral. Vocês entenderam? Se tá ali no 14, né, 14 de moral, a hora que terminar esses 20 ali, daqui 19 minutos, vai pra baixo de estável, né? Então, aí já entra em outra classificação ali, que é um problema sério, né? Então, com certeza, assim, tudo que você faz de representativo aqui vai gerar um buffzinho como esse aí e vai te ajudar, né? Por exemplo, matar um feral, matar uma horda, né? Tudo isso acarreta em alguns minutos de buff, não tanto quanto aquele ali, mas um feral dá 12, 13 minutos, 15, 14, não sei. Já é bom, né? Olha ali, ó. Se for assim, em um desses dias, você vai estar bem. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Eliminação de horda recente, 4 minutos e 45 segundos. Então, pros desavisados, que às vezes chega aí e acha que é exagero ficar matando zumbi, né, demais, tá aí. É um bom motivo, né? Um cara que com deficiência no moral, né? Olha lá, ó. Ele tem que ficar acima de 10, né? Um 10 ou mais para evitar conflitos. Então, tá aí. Um bom motivo. Tá, vamos tirar a arma, né? Porque nós saímos só com bestas, né? Inventário aqui. Vamos pegar um lanche. Duas curas. Pronto. Um inventário padrão que você saia para não acontecer coisas ruins. Porque muita gente, às vezes, às vezes a pessoa inexperiente no jogo, ela chega aqui e fala, ah, não, isso é muito exagero. Muito exagero. Isso é exagero, né? Não é exagero. Aqui a gente joga na letal. Entendeu? E jogar na letal é diferente de jogar no terror. Até no pesadelo mesmo, é um pouco mais de boa. Terror padrão não é a mesma coisa, gente. E tudo é complicado. Se vocês, né, não tem muita noção, às vezes, convém... Às vezes até fazer uma gameplay em níveis, né? Mais elevados para vocês entenderem. Às vezes eu vejo, assim, tem gente que não tem noção do que está comentando, né? E fica, né, querendo discutir coisas que não precisa, né? Então, só para dar uma explicação, né? Acho que é interessante passar esse tipo de informação, que tenho certeza que tem muitas pessoas que, às vezes, não falam, né? E não sabem nessa questão do buff, né? O buff é... É muito legal ter um buffzinho ali de moral para você não... A pessoa não querer fugir da tua base, né, cara? É mais para isso mesmo. O objetivo do jogo é caçar zumbi também. Veja o score, né? Esse tava com pressa quando eu mando ele e mando eu fugir da... Tá, beleza, vamos lá. Então... Então... É... Às vezes o... Às vezes a pessoa, para não abandonar a sua base, né? Ela precisa dar com moral alta, então é importante você estar matando zumbis, núcleos. Por isso que é bom fazer, né? Que a gente tenta fazer pelo menos aí... E aí... Aí... Já falta... Vamos tirar ele daqui. Então é importante, às vezes, a gente fazer esse tipo de procedimento, gente, porque... Esse tipo de procedimento, né, para... Deixar o jogo mais leve, né, para nós, né? A zona letal, ela é um pouco mais exigente, tá? Então é por isso que às vezes a gente precisa... É... Nossa, olha isso, cara. Ó, e esse cara... Ainda está como cidadão, ó. Tá vendo aquele monte de bicho ali? Se deixar eles no meio da rua, pode te atrapalhar uma hora. Aí, agora ele subiu. Tá vendo o feralzinho vindo aqui, ó? Pois pode ir lá no buff. Mais um pouquinho de moral. Então não é perdido, sabe, pessoal? Aqui não é perdido, não. Tudo isso aqui tem a ver, cara. Nós temos uma horda em baixo. Esse é o lugar que estamos procurando. Olha lá, ó. Beleza. Viu como aumentou? Para 24 ali, ó. Olha lá, eliminação de selvagem, ó. Horda, tá vendo? É para isso que a gente faz. Vale a pena. Mas sim, né, de influência. Por isso que a nossa influência está crescendo rápido. Tem que fazer todas as missões, cara. Tudo que você puder de missão, você faz. É de extrema necessidade, fazer missões, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem carregada essa região aqui, não é muito núcleo, né, cara? O problema dessa base, volto a ressaltar, é a distância, cara, essa base é chata de tão longe que é, o que eu mais gosto é essa aqui, central, ó, essa eu gosto, acho ótima essa base, agora essas missões aqui, gente, do... Esse irmão policial, elas costumam ser missões chatas, assim, viu? Vou proteger aqui a frente do carro, né? E aqui meio que não adianta, né, você tem que... O zumbi aparece em muita quantidade, então até você chegar no lugar onde você quer, os zumbis te percebem muito fácil, cara, aí você tem que dar um jeito, né, de... Eu sempre apareço... Ah, é isso que eu tava com medo, sabe? Tá começando a trabalhar, eu vou ver depois. A escala de serviço, né, do policial aqui. Depois eu passo aqui e pego o resto, tá, pessoal? Pode deixar que eu sempre faço isso, porque às vezes a pessoa fala, né, poxa, eu deixo um monte de coisa pra trás, mas eu... Eu sempre tô voltando Pra pegar as coisas O grandão tá aqui, eu tô sentindo ele já Tentar, pra que ele não nos perceba, né? Então assim, eu gosto de fazer o quê? Eu venho aqui... Deixo as coisas, né? Menos interessante... Eu deixo aqui, ó... No chão, depois eu passo e pego. Cara, o colossal, ele é assustador, né? O que é o que nós tínhamos aqui, Tandigal? Isso... Uou, veja isso aí! Então tá... Depois eu passo aqui e faço o restante. Você está fazendo um ótimo trabalho, Buzz. Obrigado. E é bom sair, porque senão é perigoso ele ali e matar. Né, esse pessoal aí. Sabe que colossal é? O que eu vou fazer? Eu não vou lá pra base, não. O ar parece que é tipo de sopa de sangue. Vou pegar. Trocar o... Ah! Vamos ficar clear da cloud. Eu ouvi tudo. É... Sim mesmo, galera. Eu tenho que manter claro esses zumbis por um tempo. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos dar uma trocadinha aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar acabar com essas infestações. Eu vou levar o lançador por desencargo, tá, galera? Vai levar o lançador por desencargo, porque às vezes pode estar meio complicado. Como está à noite, né? À noite é meio chato, né? De você ver as coisas e tudo mais. Então... Vamos tentar aqui. Abasse. Temos aqui duas infestações. Essa aqui já está bem grande. Olha, eu não vou agora lá. Mas eu vou levar as balas para ele. Eu, assim, gente... Fazendo uma análise, assim, das comunidades, realmente, né? O desafio lá que o Sandro colocou. Né? Do... Daquelas habilidades únicas lá. Olha... Ali, parece que no começo não estava tão complicado, sabe? Mas... O problema é o seguinte. É que não tem evolução aquilo, sabe? Não tem evolução aquilo. Ah... Olha, tá vendo ali? Isso. Matar o gritador, né, gente? É... É de extrema necessidade, né? Não adianta. Então, a gente precisa, né? Deixar uma iluminação ali, pelo menos, né? Olha lá. Olha lá. Três gritador, né, gente? Não dá, né? É... Vai virar um panteiro isso aqui. Fazer um teste. Fazer um teste. Que raiva disso, cara? Fazer um teste. Não posso continuar indo tão rápido. Tentar despertar. fazer silenciosamente. Que tem horas. Beleza. Você jogar lá um... Incendiário. Mas tem horas que não é uma boa ideia, sabe? Às vezes é melhor você fazer de boa. E a besta é a melhor maneira de boa de se fazer as coisas. Vamos ver onde está escrita a dor agora, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí. Com essas infestações esclarecidas, nós podemos restar muito mais fácil. Muito bem. Então sempre assim, tenham várias abordagens. Você viu ali, um cantinho daquele, um negócio que já pegou na minha cara. Aquela delícia. Vamos lá. Beleza. O loot aqui é bom, cara. Sempre tem uma sacolinha de combustível, essas coisas. Então tá. Vamos lá. Vamos tentar aumentar a inteligência. A inteligência vai nos dar mais vigor. Se eu pego, por exemplo, se eu pego aqui uma disciplina, essa mulher vai ser muito forte. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais moralzinho pra gente, né? E a base vai ficar mais em harmonia graças a isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, é quem tá ali, velho? Oh, sumi com essa ação. Sumi daqui. Passar ele no posto avançado Fazer a troca Problemas locais O que será que é isso? Aí vou tentar levar essas balas E se der tempo eu faço esses problemas locais Estou esperando amanhecer o dia Para a gente ter mais tranquilidade para trabalhar Então Eu sei que muitos aí não gostam As sacolinhas pequenas e tudo mais Para andar as mochilinhas Elas ajudam um pouquinho Nessa questão Do peso Então aqui por exemplo Eu já Ah mas aqui você está pesado Você vem aqui Põe no carro Aí vai para o verde E vamos tentar aqui Ajudar esse pessoal Eu queria que estivesse mais claro Olha isso Cara Tá insana A quantidade De aberrações Ali no meio Ali naquele Ali atrás Que eu fiz um monte de inchado Mas cuidado com aquilo ali Ali uma hora O jogo tem a hora Que o zumbi Ele não Vai aparecer na hora Sabe Se você estiver passando Por exemplo Nós deixamos eles ali Eles estão vindo Eu vejo eles Aí você vai E vai fazer outra coisa Aí depois você vai Passar ali de novo Ele aparece na última hora Sabe Estoura na fusta E você já era Aí meu amigo Já era Era Então Esses caras aqui Nós já ajudamos ele No outro No outro capítulo Só que Eles não ficaram nem amigáveis Tran Agora ficou amigável Olá Prazer 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 Nós não podemos Deixar Você ouve? Não está Bom de ver Você gostaria de Deixar Sim Claro Ela está com a mochilinha Mas É como se não tivesse nada Aqui Beleza O que mais Poderíamos fazer Ah Problemas locais Será Eu sei que isso é difícil Mas alguém tem que fazer Todo lugar Assim Aparece Esses bichinhos Danados Mas está Muito feio Aqui Vem Gente Olha Cara Olha Olha isso Não tem nem Não tem nem como desviar Por que o carro Fica quebrando Toda hora Tomar cuidado Aqui Olha só Não tem nem como desviar É E eles Vem pra cima Uma Outro Que estourou Aquela hora Ali Está cheio Está congestionado Em mais Olha isso cara! Olha aqui! Eu preciso de ajuda! Então, gente, eu nem vou descer aqui Eu vou tentar Ver se os zumbis vêm atrás de mim Olha Cadê o grano? Ah Então, isso aqui tudo Geralmente Acaba com os sobreviventes ali, sabe? Então, é bom às vezes você usar a estratégia do carro, né? I'm about to drop Beleza Meu objetivo era salvar o pessoal aqui, né? Ou ele, não sei Primeiro eu vou negociar Sim Estou precisando do que? Material Aproveitar que ele está aí, a cobertura dele e vamos levar aqui no carro Vou ter que tirar, vou ter que tirar Depois eu volto lá pra casa Porque Vamos lá A influência está muito bem administrada, né? Estamos crescendo bastante, né? Acumulando nossos recursos Se essa comunidade Não tem problema a gente fazer aquela As trocas de sacola, né? Eu estou pegando normalmente Só na outra lá Que eu Que eu deixo as sacolas pra trás, né? Que é do A galera do Última Esperança, né? Então Eu já tenho materiais e remédio Vamos ver Talvez comida, né? O que está faltando mais? O material está consumindo bem E comida também, né? Não, peraí Agora não Fazer isso aqui Remédio, munição ou comida? É remédio Claro Tenho com você Obrigado De nada De nada Depois, esse E o que eu pudesse? Se eu tirar o próximo O heart, isso De nada De nada Isso Depois a gente vê Isso aí Vamos lá Vamos lá em casa Olha os bichão Ele bateu Ele bateu O que é que? Então Tudo isso aí, galera Olha, tem que prestar atenção No jogo Tem que olhar ali Nos indicadores Não é só chegar E ir jogando Não, tá? Se você prestar atenção Você vai suprindo Passo a passo O que é Você tá de maior necessidade E isso com certeza Vai ajudar você Num passo a passo Numa superação Das dificuldades Aqui é muito complicado Mesmo, cara Não é fácil Jogar na letal Toda hora, sabe? Vai minando Teu carro Com alguma coisa Toda hora Vai acontecendo Alguma coisinha Lembrei O que eu ia fazer Pra não perder munição Isso Vamos ter que ir atrás De material Nossa, passei do ponto Aqui Ah, não Eu queria pegar a flecha Porra Você deve cuidar Para o bem Certo Tá Tem o que ali? Nada Ah, eu vou passar ele Porque eu tô lotado de coisa, né Compensa não, vambora Já andamos bastante, né Com as comunidades Com a comunidade bem Bem difícil, né, cara De De administrar, né Com pouco poder de ataque, né Se a gente restringe a bestas e tudo mais Tá certo O pirotécnico, ele ajuda Mas ele atrai muito também, sabe O Ribi pegando fogo, eu percebo assim Que tem atraído muito Tem feito uns barulhinhos meio chatos ali Então Pode ser que isso, né Seja o fator De maior dificuldade Olha o zumbi gritando Você viu, gente Olha o bichinho barulhento, né Olha o barrigão lá Vamos lá Vamos ver se vai chamar os zumbis pra fora Sofrer pra quê, né? Olha o bichinho Olha o bichinho E claro, né, gente Fazer um stealthzinho Toda vez que puder Para subir a inteligência Isso que ajuda muito, sabe Olha o bichinho Olha o bichinho Olha o bichinho Mas tô gostando dessa comunidade também, viu, gente Mas tô gostando dessa comunidade também, viu, gente Isso aí, chegando em casa Olha o bichinho Olha o bichinho Tá vendo, ó Tá vendo, ó Mesmo assim Mesmo assim, nós estamos ali com menos 5 de moral, tá vendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ver aqui Consertar essa arma Vamos lá Vamos lá Consertar essa arma Então vamos Tentar dar uma investida no núcleo Por a mochilinha Vou levar isso aqui Núcleo, núcleo Vamos aqui, não estou afim de ir lá longe Certo, vou deixar nesse slot Aqui aberto, porque quando eu desequipar Eu venho aqui Mais rápido Eu achei que eu tinha ouvido o feral Achei que fosse impressão, mas não Eu perguntei se isso é o que o céu se sente Eu vou tentar me livrar dessa horda aqui Para poder chegar mais tranquilo No núcleo Ah, desculpa pessoal, só um pouco de rádio Não funciona lá Por favor, vá sem o seu negócio Aí Aí Achei que toda a cidade morreu aqui É ruim É ruim, né Quando está o local aqui Fica É Não, não é? Não, não é? Ah, Q9 Eu não posso continuar a lutar. Tem barulho estranho. Essa não contava não. Isto. O que é isso? Ui, peraí. Certo. Ei, eu tenho algo para você. Nós encontramos um lugar para procurar o que precisamos. Isso parece uma horda. Ótimo. Certo. Se der uma lesão, eu estou com menos capacidade de carregamento. Vocês viram? Então vai ser importante e estimulante. Oh, yeah. Ok. Sonhos. Isso tudo packs a punch. Vamos lá. Nossa, nossa, nossa Vamos lá O último estimulante, hein, galera O último estimulante Vai pra lá, rapaz Eu tenho que desligar Eu tenho que desligar É isso aí, pessoal Filhar e conquistar Quem sabe, hein Vamos ver aqui Beleza Eu tenho que desligar Eu estou ali Vem 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 Tá É lá em cima, hein Hum Opa Certo Ela está com uma arma boa Vamos lá Pixe Tem um ferro Bora Olha lá Núcleo 25 Bom, né 25 minutos, cara De moral Muito bom, viu, gente Pode deixar passar, não Cada vez Cada vez que você, né Mata também os bichinhos ali Agrega E, ó Show de bola Menos Tudo acontece melhor na sua base, né As atividades vão mais rápido Por causa do moral Se você precisar Você precisar fazer qualquer coisa lá Vai ser em menor tempo Então Vale muito a pena, né Tá, aí Vamos lá É, eu vou Porque eu estou precisando De materiais, né Então É muito bom Então É 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 É, Lidia. Ó, é a damn screamer! Screamer. O que é isso? O que é isso? Tem muito poucos, Zev. Pense-me. Só uma vez. Você roca isso! Ok, eu estou fazendo mal. Like, bright light and angels bad. Perdeu bastante de vida. Que screamer chato, cara. Olha. Olha, palhaço. É pena que você não usou essa arma na hora que você tinha que ter usado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vejo toda a cidade, tomando por hordas e infestações. Quando isso se torna tão ruim, não há muito que você possa fazer para fixar isso. Gente, cadê os dois zumbis? Um tá aqui, o outro. Eu gosto de esperar, eles estão vindo ou não? A costa está clara. Isso não é o Z. Estamos no clima por agora, mas não é seguro com um coração tão próximo. Certo. Acabou que a gente fez um monte de mais de coisa, né? Agora, isso é o que às vezes a esperança pode pagar. Ótimo. Agora, isso é preciso muito disso aqui. Estou terminando aqui. Muito bom. É isso aí, pessoal. Aumentada hoje, né? A gameplay. Bastante coisa. O que é bom, né? Vamos lá, vamos tentar avançar mais rápido possível e fazer a limpa aqui nesse galpãozinho aqui. Foi abençoado para nós, né? Cara, que lugarzinho chato, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem é essa? Os NPCs, assim, parece que eles estão um pouquinho abobados para atirar, né? Vocês perceberam, assim, tem atualização que fica legal, tem atualização que não. É bem estranho, né? Ela demorou muito, não usou quase a arma, né? Ai! Bora, né? A casa. Esqueci a amostra, mas fazer o quê, né? Ah! Não hoje. Chega. Hoje, não quero arriscar meu seguidor aqui, porque... Vocês sabem, né? Seguidor... Se você gosta dele, não leve consigo, porque... Você vai acabar se frustrando. Não tem jeito. Tava fazendo uns testes aí, até que um... Fuz ponto 50 na mão dele e tal. Cara, não tão atirando direito. Toda hora vão lá querer dar tapa em zumbi, aí se ferra, né? Tem um localzinho pra lute, tá, pessoal? Às vezes, um santuáriozinho. Quem quiser dar uma olhada. Beleza, vamos chegar ali em casa, economizando combustível, cortando caminho. E... É isso aí, meu povo. Nós vamos, então, ficando por aqui. Valeu. Muito obrigado por terem acompanhado. A gente se vê no próximo capítulo. Fui! Obrigado.